Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World e o que eu fiz aqui? Ah, tá, é uma prateleira. Estamos de volta com o Rio World na nossa base das crianças despreparadas e eu tô na metade, na verdade, da pesquisa geotérmica. E eu acho que tá na hora de começar a melhorar minha defesa, né? Tá na hora de eu começar a fazer uma entrada de defesa aqui mais decente. Eu não sei, eu tava pensando talvez em fazer em linha reta aqui, porque se eu fizer aqui, nessa parte aqui, eu vou acabar perdendo esse geyser aqui. Eu não quero perder, mano. Dá muita energia isso aí, é besteira perder esse geyser aí. Deixar ele aqui no meio do caminho ele vai me atrapalhar. Eu tô pensando em fazer aqui, ó. Eu tenho muito bloco de granito já disponível, 1.300 blocos. Podia fazer alguma coisa aqui. Podia começar com armadilhas. Pelo menos algumas armadilhas pra parar os caras mais afoito, né? E depois ir pra fechar aqui, ó. Vou começar então a fazer isso aqui. Se é pra fechar, vamos fechar aqui. Assim. Eu ainda não tenho a torreta, né? Não, não tenho ainda a torreta, tem que pesquisar. Mas eu já tenho as armadilhas. Eu não lembro se eu comentei a respeito das armadilhas. Mas as armadilhas, elas usam as cargas, né? Que a gente produz lá pra que nem aqui. Eu tenho 10 bombas de explosão. Eu mandei fazer 50, né? Então o Jefferson deve tá pra vir fazer esse resto aí que falta. E cada armadilha usa um tipo diferente de munição. Então a armadilha explosiva usa essa que eu criei aqui agora. Então se eu colocar ela em algum lugar e o inimigo passar perto explode. E assim por diante, né? A armadilha incendiária usa a munição incendiária. A armadilha de pulso eletromagnético usa a bomba de pulso eletromagnético, né? Que desabilita os mecanoides, né? É muito bom contra a mecanoide. Desabilita por muito tempo, tá? Se eu não me engano são, acho que... Eita, acho que são 90 segundos, alguma coisa. É bastante tempo, tá? É mais de um minuto, se eu não me engano. Acho que é mais de um minuto. E... Espuma contra fogo, né? É bom pra ser usado dentro da base, por exemplo. O local onde tem coisas construídas com... Tá vendo? Olha o espaço que ela pega. Tá vendo? Se colocar uma dentro de cada quarto, arregaça. Tá? Ela é ativada, se eu não me engano, com fogo. Conecta um lado de gatilho ativado por toque. Uma vez que está escondida no terreno circundante, não pode ser colocada adjacente às armadilhas. Os animais podem senti-la quando estão calmas. Tá, mas ela ativa, se eu não me engano, ela ativa com fogo. Se eu não me engano. Posso estar errado aí. Vou fechar aqui. E eu quero começar a construir essa parada aqui. Eu vou fazer a entrada por aqui. Então, essa aqui vai ser a passagem. Quanto mais eu desacelerar os caras, é melhor. É... Ele vai passar. Não, peraí. É, tá certo. É que... Se a entrada é aqui, então esse aqui fecha, né? Fecha aqui. E abre aqui. Aí eles vão entrar por aqui. Vamos fazer essa volta. Vamos fazer essa volta aqui. Vou fazer mais uma ainda, eu acho. Aqui. Eu, Marcelo, pare de ser burro, mano. Aqui. Tá piscando minha energia ou é impressão minha? Menos 38 aqui dentro. Menos 26 aqui dentro. Não, tá de boa. Vou acelerar mais um pouco. Ah, eu descobri que o Smart Speed, ele funciona como o No Force Slowdown, tá? Se você clicar com o botão direito aqui, você tiver o mod do Smart Speed ativado, Você clica com o botão direito aqui, ó. Você pode ignorar a velocidade diminuída. Tá? Você pode ignorar. Você pode deixar ela rápida, você pode deixar ela pela metade, você pode só ignorar. Você pode deixar ela normal, você pode deixar ela mais devagar ainda. Tá? Tá vendo aqui? Aparece aqui evento, ó. Então você pode só ignorar a sua velocidade diminuída. Se eu fizer assim, eles saírem aqui nessa ponta, eu posso, por exemplo, colocar torretas nessa parede aqui. Vou acelerar um pouco mais o jogo. Eu posso colocar torretas nessa parede aqui e assim. E aí essa parte do meio fica livre. Quanto mais distante eu deixar as torretas, melhor, porque aí eu vou evitar os filha da mãe, né, dos milis, né, que vem correndo igual uns malucos pra cima. Eu posso colocar alguns blocos no meio do caminho pra não permitir a passagem deles. Então, deixa eu ver, eu acho que eu vou fechar aqui, ó. Fechar aqui logo. Vou fechar essa porta aqui também. Beleza, então essa aqui vai ser minha entrada. Então eles vão aparecer aqui nesse cantinho, ó. Quando eles aparecerem aqui, quem é que tá pesquisando? Deveria ser o... Ah, ele tá na fabricação, né? Anguia também pesquisa. Eu vou colocar os dois pra pesquisar rapidão. Dois, dois, dois e dois. Aí os dois vão pesquisar muito rápido. Olha lá, foi Anguia e já já o Jefferson vem. Então vamos lá, continuando com a defesa. Enquanto eu não terminar a pesquisa de geotérmica, né, faltou alguma coisa pra explicar. Espuma contra fogo, já foi, né? Pasta de nutrientes. Eu vou fazer isso aqui provavelmente na cadeia. Eu vou seguir a recomendação do William e provavelmente eu vou pôr a pasta de nutrientes na cadeia. Materiais estéreis, eu troquei o piso? Troquei, né? Aqui dentro tá limpo, tá vendo? A limpeza 0.60. Esterilizado. Eu posso pôr na cozinha também. Posso pôr na cozinha. Eu acho que talvez eu vou duplicar a fabricação. Não, por enquanto não. Por enquanto tá de boa. Ó o trumbo pegando madeira, tá vendo? O trumbo tá trabalhando. E aqui eu posso simplesmente colocar uma área de despejo aqui e mandar só pôr pedaços aqui dentro. Deixar os caras bem lentos aqui dentro. Menos aqui que aqui eu vou dar cobertura pra eles, né? Eu não posso dar cobertura pra eles. E aqui estoque. Prioridade crítica. Cadáveres não. Cadáveres sim, deixa cadáveres aí também. E pedaços. Pedaço de... Granito não. Pedaço de pedra. Ih, teve um curto aí. Mármore não. Granito não. Calcário, arenito e ardósia. Onde foi o curto? Ok. E a Ieda tá ali, né? Então ela mesma paga. Tá vendo? Essa é a parte boa de você não deixar as baterias conectadas. Se eu tivesse com as baterias conectadas agora, essa explosão ia ser maior. Quanto mais carga tiver na bateria, maior é a explosão do curto, tá? O curto ele acaba acontecendo. Você pode ver que ele aconteceu num lugar aleatório aqui. Não tem fio passando ali onde aconteceu o curto, ó. A não ser o fiozinho que passa aqui, né? Da lâmpada, que tá ligando a lâmpada. Mas tá vendo? O curto foi aqui, ó. Entendeu? Mas foi só um foguinhozinho de nada, facinho de apagar. Quanto mais carga você tem armazenado nas baterias e elas estão conectadas no seu sistema, descarrega as baterias de uma vez o curto, tá? Vai descarregar de uma vez as baterias e vai... Eu vou passar essa bateria pra cá, que ela tá na frente da porta, né? Ah, não. Mas aí ela vai encostar aqui. Não, deixa ela aqui mesmo. Então, quanto maior a carga armazenada nas baterias com ela conectada na hora do curto, pior vai ser o estrago aqui. Isso aqui é pra carregar. Carregar, carregar. O que mais? Aqui, ó. Carregar. Vou deixar os caras lentão ali. Carregar isso aqui também. Tá, mas eu não posso me deixar lento, né? Eu vou trabalhar com armadilhas aqui com certeza. Vai me ajudar bastante na parte da segurança. Vou colocar algumas armadilhas, porque vai ter hora que vai vir... Os caras vão vir pra arregaçar. Eu acho que se eu começar por armadilhas, eu acho que eu começo a deletar o local onde eu mandei... Não, não deleta. Então, a ideia é essa aqui. Botou no árvore, né? Tem um mod que você pode encostar as armadilhas uma na outra, tá? Mas eu acho que aí quebra demais a mecânica, né? Encostar uma armadilha uma na outra é sacanagem. Toma Eclipse. Cadê? Deixa eu ver. Preciso cortar árvores. A área onde eu coloquei aqui pra pegar as coisas tem árvore disponível pra cortar. Mas ele não tá cortando porque isso é considerado agricultura e seria a Caroline. Ela tem que plantar as coisas primeiro, né? É, Alexandre e Enguia estão arregaçando na pesquisa. Quanto mais rápido eu terminar essa pesquisa, melhor. É demorada, acho que... Mano, ela é muito demorada. Só perde pras pesquisas finais, né? Mas pesquisa de mid-game, ela é muito demorada. Ela é uma pesquisa de mid-game, infelizmente. Cortar mais árvores aqui, que eu vou precisar. Pode cortar aqui também, nessa área. E aqui também. Aqui é meu também, né? Tudo meu. Pronto. Ok, comida de sobra. Eles vão começar a pisar nas armadilhas, então eu tenho que fazer tipo um espaço em linha reta. E evitar usar... Evitar usar madeira. Eu tenho que fazer de pedra. A porta, ela é mais lenta pra abrir, mas... Eu não posso usar a porta aqui de... De madeira. Vai estragar todo o meu sistema. Então é uma porta aqui. Uma porta aqui. E uma porta aqui. Isso aqui é pra consertar as armadilhas. Uma aqui, uma aqui. Uma aqui. E a cada duas armadilhas, uma porta. Vai recurso, viu? Pra fazer esse tipo de coisa, vai recurso. Não, não miguela, não. É, a armadilha vai ficar aqui, então é aqui, né? Visitantes. Vamos ver como é que vai ficar agora essas armadilhas aqui. Daqui e aqui. Aí aqui eu não ponho. No canto aqui eu não coloco. Senão vai estragar meu esquema das portas. Sistema de segurança. Isso aqui é só o começo, tá? Isso aqui é só pra entrar. Depois vai dar de cara com um milhão de torretas e tiro e... Mano, segura. Acho que assim vai dar ótimo. Beleza. Vamos ver o que falta aqui. Carolina tá plantando. Já já vai cortar ali o negócio. Tem um cara aqui. Vamos, Jefferson. Você que é o negociador. Negociar. Falhou miseravelmente, né? No episódio passado. Foi o Jefferson, não foi? Esse cara compra a maior parte das coisas. Mas ele não tem praticamente nada, mano. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de muito componente. Eu tenho 37. Tenho muita comida. Medicina eu tenho muita também. 265. Não. Não. Os caras não tem nada demais. Cancela. Vamos ver como é que tá minhas relações aqui. O porro... Nonopovo. Nonepovo. Nonepovo. Eles são tribal ainda. Eu preciso melhorar com o Alouberion. Alouberion. Eles são neutros. Eles não são hostis. Eu preciso melhorar com esses caras aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada lá no mapa. Do mundo. Mesmo assim, a base continua rolando, tá? Mesmo você tá no mapa mundo aqui, continua rolando. Isso aqui são os Alouberion, né? Eu preciso de uma ajuda desses caras aqui. Interesse comercial. Manufaturado. Eles aceitam a maior parte das drogas. Eu... Acho que eu vou levar pra lá a minha medicina. E mais algumas coisas. Que eu quero... Quero ajuda. Quero que esses caras me ajudem. Esse aqui é o Nonepovo? É, é o Nonepovo, tá vendo? Eu vou criar aqui uma caravana. Vamos lá. Formar caravana. Jefferson. E agora eu tenho alguns múfalos aqui que vão carregar um pezinho legal. Você? Você tá preenha, não? Esse múfalo... Por que que esse múfalo tá assim? Eu tenho dois múfalos cinco? 324 quilos. Tá bom. É mais que o suficiente. Ok. O que que eu vou levar? Vou levar toda a medicina que eu tenho, sem dó. Deu 97 quilos. Toda a medicina. Eu vou levar toda a droga. Menos a penoxilina. O brilho. Vou levar. Bombas não. Jade não. Plaste aço. Nossa, eu tenho 381 plaste aço, mas não. Folha de fumo. Também não. Blocos não. Cerveja. Vou levar tudo. Eu quero... Chife de trumbo. Muito bom. Vou levar os dois. Eu acho que por enquanto só. Levar prata que eu já compro alguma coisa, né? Dias de comida zero. Vamos ver quanto eu tenho que pôr de comida aqui pra esses cabras. Levar carne seca, né? Claro. Eu sou bobo. 56. 19 ladrilhos por dia. Acho que tá bom. Escolha a rota. Manda pra cá. Eles não compram. Mas eu posso dar presente pra esses caras, né? Escolha a rota e confirma. Beleza. Só vai. Deixa eu voltar pra base agora. Mundo. Aí, tá vendo? Agora eu tenho acesso em linha reta pras coisas. E a Jana tá metendo bronca na construção. A Jana tá com o máximo de construção, né? 20.99. Tá vendo? Chega no máximo e volta lá. Tá vendo? 30.000 e volta. 30.000 e volta. Tá no máximo do máximo. A Jana não tem mais o que evoluir em termos de... Ó, tá vendo? Deixar os caras bem lentos aqui, ó. Deixar eles bem lentos. E agora eu preciso terminar a pesquisa, né? Vamos aguardar terminar essa pesquisa aí. E eles vão lá fazer a troca. E aí depois o próximo é... Eu vou primeiro pra torreta de disparo, depois eu vou pra refeição embalada. Tanto faz aqui. Um ou outro, dois são de mil, né? Então não tem importância. Vamos aguardar terminar essa pesquisa aí. Olha só que interessante. Durante a caminhada aí do Jefferson pra lá, ele encontrou uma caravana do Império, no meio do caminho. Ela é composta por dois alissários, um comerciante imperial, dois campeões, três aldeões e dois domedalhos. É interessante... É... Isso aqui, porque se eu tivesse... O título, eu poderia negociar com eles. Mas eu não posso negociar, tá vendo? Porque eu não tenho título. Mas é interessante saber isso aqui, que se eu tivesse títulos, eu poderia negociar com eles, no meio da estrada. Porque eles são do Império. Eu posso atacar, eu posso seguir em frente. Eu só vou seguir em frente, né? Ó, o Jefferson já tá indo pra lá. Já vamos aproveitar, a pesquisa tá rolando. Olha lá, 6.100 já, já vai fazer a pesquisa e vai praticamente terminar junto. A não ser que o Jefferson pare pra descansar, porque o Jefferson é folgado. Onda de frio. Ok, eu tô preparado pra onda de frio. Todo mundo tá de touca, todo mundo tá agasalhado. Eu só tenho que tomar cuidado com o meu mosto, né? Mas eu acho que não vai estragar, não. Aí, chegou. Vamos lá. Deixar, vamos negociar aqui com os caras. Eu vou enviar um presente, né? Eu quero melhorar a minha característica aí com eles aí. Então, mano, eu vou liberar. Ó, só o chifre deu mais 22. Tome cerveja. Tome. Tome. Tem que conseguir mais 75, mas eu tô negativo com eles 50 e poucos. Então. Ixi, eu já dei tudo que eu tinha pra dar, mano. Mais 67. É, vou ter que voltar com mais coisa depois. Oferecer presente. Agora foi de menos 57 pra 10. Né? Eles são neutro, então é bom manter alto. Isso aqui eles tão negativo comigo porque eu ataquei a caravana deles, tá? Na verdade, eu ataquei o múfalo, né? Pra ser mais específico, eu ataquei o múfalo. Eu não cheguei a derrubar o múfalo, mas cada tiro que eu tava dando tava diminuindo minha chance aí de negociar com os caras. Agora eu tenho uma negociação melhor com eles. Eu tô com 2535 prata. Eu vou precisar de muito componente. O que que eles têm aqui pra me oferecer? Eles têm esculturas, trezão de tubo. Eu vou precisar de ouro. Tá caro, hein, o ouro? No momento eu vou precisar mais de componente do que qualquer outra coisa, mas eu acho que eu comprei todos os componentes deles, né? É, foi uma caravana mais pra dar os presentes mesmo. Eu poderia oferecer combustível pra eles também, né? Ok, foi uma caravana de presentear. Vamos voltar pra cá. O Nonepovo. Eles são tão hostil comigo. Não, aqui, Nonepovo. É a tribo de Chetom que é... É esses caras aqui, ó. Eu vou ir até eles. Beleza, enfim, finalizamos aí a energia geotérmica. Vou pra tela de pesquisa agora. As plantas tão morrendo por causa do frio, né? Da... Mini Torreta. Vamos lá. Vamos começar esse troço aqui. Pesquisa. Essa pesquisa vai ser bem rápida. Acho que ele tá descansando agora. Jefferson. Vamos dar uma olhada lá na base, como é que tá. Huskies se juntaram. Cachorros. São quantos? Três. Cachorro é interessante. Cachorro é rápido. Ele tem... Consegue carregar os itens, né? Mas, sei lá, não... Não acho que seja necessário ficar com esses cachorros na base, não. Vou passar o facão neles. Pronto. Passa o facão. Nessa altura o Jefferson já deve estar chegando lá, já. Aqui é a medicina que eu quero. Nossa, ele... Não deu nem tempo de eu clicar no negócio. Esses caras aqui, eles são um aliado. Eles são um neutro. O nonepovo. Eu vou dar pra eles aqui. Eles aceitam a medicina. Mais trinta. Beleza. Assim a gente vai conquistando os caras. Só no... Só no presentinho. Depois a gente pega tudo de volta, esses presentes aí. Tem pano. Couro de cachorro. O que mais? Porca. Plástico. Tem componente? Eu vou comprar os componentes. Quarenta e quatro. O componente preço normalmente é entre cinquenta, né? Normalmente é cinquenta. Eu comprei esses componentes e voltar. Acho que só. Não tem mais nada deles que me interessa, não. Volta pra casa. Embora. Hoje o Jefferson fez a boa, hein? Tem uma minigun aqui, ó. Essa minigun, eu vou usar ela aqui na minha kill box. Aqui, nesse estoque aqui, vai medicina. Então não vai armas. E vai... Manufaturado. Medicamentos. Elevei todo o medicamento, mas é que eu tô pronto pra já quase colher já. Então não tinha problema. Aí, tá vendo? Já tem até alguns colhidos aqui, ó. Pouca coisa, mas já tem, já. E aqui, a prioridade... Estoque... É crítica também. Beleza. Onde é que o Jefferson tá? Opa! Chegando. Vai voltar com os componentes. Com menos prata, mas vai voltar cheio de... Cheio de amizade, né? O Jefferson voltou cheio das amizades. Vou deixar ele descansar, vou deixar passar um tempinho. E aí eu vou mandar ele pra levar mais presente pra lá. E se eu dar um trumbo, eu resolvo tudo, né? Se eu dar um trumbo, eu já passo de... Pra ele ser aliado, acho que é 75, se eu não me engano. Tá menos 10 a temperatura, menos 9. Minhas plantações perdi tudo. Ondinha de frio me lascou. O mosto também, acabei perdendo, né? Tá menos 9 a temperatura. Opa, casamento. Truta e a Jana. Eles já estão com a moral alta, já, mano. Casando, então? Meu Deus do céu, onde vai parar esse negócio? A Jana é ascética. Mas vai ficar com quarto bom. Na escuridão, comeu sem mesa. Por que ela comeu sem mesa? Ó, terminou a tarefa da pesquisa. Ó, terminou a pesquisa das torretas. Vou voltar aqui. Agora o próximo é refeição embalada. Pesquisar. Ok, vamos diminuir agora um pouco aqui a velocidade. Vamos dar uma diminuída aqui no ritmo, porque agora nós temos as torretas. O que que eu vou fazer agora? Deixa eu ver. Eu vou começar por aqui, ó. Por esse canto. Então, as torretas, elas têm um ótimo alcance, tá vendo? O alcance das torretas é esse aqui, ó. Se eu construir aqui, tá vendo? Eu tenho quase que o alcance total da torreta aqui, ó, nesse canto aqui. Então, eu pego esse canto aqui perfeitamente, ó. Eu pego esse canto aqui. Então, eu posso construir nesse ponto aqui. Como aqui vai ser o único ponto de entrada, né? Eu posso fazer as torretas com um de espaço entre cada uma e colocar um bloco de granito entre cada uma. Por que eu posso fazer assim? Porque se eu fizesse a entrada pelo meio, eu não poderia colocar o bloco de granito, porque o bloco de granito ia bloquear o meu alcance até aqui, ó. Então, pra começar, eu vou começar com essa quantidade de torreta aqui, ó. Isso aqui já dá pra começar, tá vendo? Ó, aqui eu tenho uma ideia de até onde eu consigo alcançar com as torretas. Tecnicamente, é até aqui mesmo, ó. Olha lá, a última, na verdade, ela vai pegar um a menos, né? Essa última aqui, então, eu não vou nem colocar. Essa última torreta aqui, eu não vou nem colocar. O alcance dessa daqui... Se é aqui, é aqui. E aqui, não vai pegar aqui. Então, não. Essa daqui também não vou colocar. Porque tem que pegar aqui dentro, tem que pegar quando o cara aparecer aqui, ó. Essa aqui já pega. Olha lá, essa aqui pega de boa. Então, se aqui é o meu limite máximo... Ah, eu não devia ter tirado a porta daqui, então. Vou fazer a portinha aqui de novo. Essa aqui vai ser minha defesa primária, né? Isso aqui não me deixa protegido contra sapadores, né? Sapers. Ok, eles vão entrar por aqui. Então, aqui na frente delas, eu vou ter... O que que eu vou ter? Eu vou ter a barricada de granito na frente delas, para dar cobertura para as torretas. Assim. Certo? E aqui, eu vou ter o mesmo esquema, só que nessa reta aqui, ó. Um aqui. Um aqui. Um aqui. As torretas não conseguem pegar 75% de cobertura. Aqui, 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 tá vendo? Eu tô só de olho ali no alcance máximo ali, ó. Depois a gente vai mudando conforme for chegando novos equipamentos, tá? E essas torretas aqui, na verdade, essas daqui, é melhor eu dar 3 de espaço entre elas. É melhor eu dar 3 de espaço entre elas. Se eu colocar assim... Hum... Precisa ser 3 de espaço? Não, não precisa. Só que eu corro o risco dela explodir e a explosão pegar uma na outra. Eu sempre vou correr esse risco. Não sei. Aqui, acho que é melhor eu mudar o esquema das torretas de frente. As torretas de lado ali não tem problema, porque aqui os meus... Os meus colonos também têm que atirar. Eu tenho que dar espaço para os meus colonos atirarem também. Então aqui eu vou fazer diferente. O alcance máximo da torreta... É aqui, ó. Que vai pegar lá embaixo, ó. Afastar aqui a câmera que é melhor, né? Ó, tá vendo aqui? A torreta pega lá no alcance máximo, ó. Então um para baixo, porque caso o cara fique parado ali naquele... Naquela... Caso o cara fique parado aqui, né? Então esse aqui é o alcance máximo das torretas. Então eu vou dar 3 de espaço entre cada uma, para esse caso explodir... Uma não zoar a outra. Aqui não tem problema, porque o bloco de granito vai segurar a explosão. Duas, três... É, essa aqui já não vai pegar lá, né? Essa aqui eu já deveria fazer... Uma, duas, três... Essa aqui já tem que ser aqui. Essa aqui poderia ser aqui. E eu vou na diagonal agora. Essa aqui e aqui. Essa aqui e aqui. E a última... Não, aqui eu deixo espaço para os meus colonos. Aqui eu deixo espaço para os meus colonos da tirária. Então... Cobertura, 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 tudo de granito, cobertura, e cobertura. Então tudo de cobertura na frente, dos lados, talvez eu até precise aqui, desse lado aqui, ó. Ah tá, já que fez isso, já fecha logo tudo, né? Fica legal. E aqui seria a cobertura dos meus colonos. Só que para os meus colonos eu vou usar blocos. Porque a cobertura é maior. Tipo assim, ó. Aqui. 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 E aqui. E aí o restante... Pode ser assim, ó. Eles vão pegando cobertura... Eu tenho que tomar cuidado porque... Por que que eu tenho que tomar cuidado aqui? Porque eles podem se esconder no... Tem que fazer telhado aqui, né? Eles podem ficar muito perto de uma torreta que exploda. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se a torreta explodir, explode tudo que tá em volta. Vamos expandir aqui uma zona de... Do telhado. Aqui. E uma zona de telhado. E tem que tirar tudo que gere cobertura para os caras ali dentro. Ou então dar uma cobertura para os caras, né? Para eles quererem vir para cá. Deixa eu pensar. Se eu der uma cobertura para eles, eles vão tentar vir para cá. Isso aqui eu tenho que tirar daqui, ó. Deixa eu apagar essa zona aqui. Se não, eles vão ficar cobertos aqui, ó. Então eu tenho que remover isso aqui. Se eu fechar aqui... Essa área... Com o teto... Deixa eu pensar. Acho que eu também vou para o teto aqui. Eu também vou para o telhado. Menos aqui. Porque aqui eu vou ajudar eles, né? Se eu colocar telhado. Aqui sem telhado. Nessa parte não tem telhado. Eu poderia colocar algumas armadilhas explosivas aqui. Eu ia botar fogo e ia zoar todo mundo. Armadilha incendiária. Eu não posso pôr aqui porque tem... No meio do caminho. Mas eu poderia colocar tipo no meio do caminho aqui. Por exemplo, tirar essas armadilhas daqui. E colocar incendiária daqui, ó. Três. No meio do caminho. Os caras iam pegar fogo. Poderiam me ajudar. Tudo ajuda, tá? Tudo faz diferença. Mas beleza. Aqui já deu para ter uma ideia de como é que vai ser a minha Kill Box, né? Tudo aqui vai conseguir pegar lá embaixo. Vai pegar lá embaixo. Vai pegar. Tudo aqui já está no esquema. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho